está entrando no ar, programa Academia de Pais, construindo pontes de relacionamento entre pais e filhos, produção e apresentação, Adeilson Salles. Olá papai, olá mamãe, educador, jovem, garoto, garota, é uma alegria a gente voltar aqui pelas ondas de paz, de amor, da Rádio da Fraternidade e também a Rádio da Família, que é a Rádio Rio de Janeiro, aqui pelo AM 1400, também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorriodejaneiro.am.br pelo Facebook, você pode acessar aí pelo Facebook, a página da Rádio Rio de Janeiro e acompanhar o nosso Academia de Pais, que vai rolar sempre às quintas-feiras às 17 horas e no sábado com reprise às 21 horas, você pode encontrar também lá no YouTube, nosso programa vai estar à disposição também por esse grande instrumento de divulgação que é o YouTube, Rádio Rio de Janeiro, você vai encontrar no YouTube, nós temos a nossa página no Instagram, que é muito legal, instagram.com barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, repetindo, instagram.com barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, e nós estamos também no Twitter, twitter.com barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, e você pode escrever para conversar comigo, né? Já que a gente quer construir ponte de relacionamento, eu preciso construir uma ponte aqui através desses recursos tecnológicos, para a gente poder trocar uma ideia, conversar, você pode dar sugestão de pauta aqui para a gente abordar sobre relacionamento pais e filhos, enfim. E o nosso e-mail é acadpais, né? A-C-A-D, paz, tudo junto, a-C-A-D, paz, tudo junto, arroba rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Estabelecida a ponte, a gente vai começar a conversar com você, educador, papai e mamãe, sobre esse universo das relações complexas, que são os relacionamentos entre pais e filhos. Eu diria que quando o casal fica grávido, eles entram naquele período de alegria, de euforia, né? Quem será que vai chegar? Será um menino, será a menina? E todo mundo começa a vivenciar um estado diferente, e é de fato um estado diferente. O espiritismo explica para a gente que a partir do instante em que ocorre a concepção e o processo reencarnatório começa através da multiplicação das células, um psiquismo se aproxima do lar, né? Um espírito que vai passar a integrar a família, se aproxima ali do convívio dos pais, e o psiquismo da casa evidentemente ele é alterado. Então chega aí dentro do nosso lar um momento muito bacana, que é do aprendizado mútuo, que a família vai passar a experimentar quando os filhos chegam. Essa é a primeira gestação, mas eu diria que a gestação mais difícil, ela vem depois do nascimento. Sabe qual é a qual gestação eu estou me referindo? Eu estou me referindo a gestação emocional. Pois é, como é difícil, principalmente depois que os nossos filhos chegam ali na puberdade, na adolescência, que eles começam a se apresentar como uma individualidade, como é difícil às vezes estabelecer uma relação saudável. Eu quero dizer para você que é muito importante que a gente amplie o horizonte da nossa compreensão, e é isso que o espiritismo faz conosco, quando ele nos diz que nós estamos lidando com o espírito imortal. Eu já comentei com você, amigo ouvinte, amiga, papai, mamãe, no nosso programa anterior, a respeito da necessidade de nós passarmos a olhar para os nossos filhos com a ótica da reencarnação. Quando você olha para o seu filho, você pode olhar apenas para um corpo. Você não está lidando nem educando um corpo. Durante a infância, e esse processo é muito bacana, sabe? Por isso os espíritos também nos ensinam, lá na questão 383 do livro dos espíritos, quando Allan Kardec indaga as entidades venerandas, por que o espírito precisa passar pela infância? E a resposta, ela é clara e merece a nossa reflexão, certamente pelo resto da vida. Os nossos filhos, sendo espíritos imortais, precisam passar pela infância, as palavras são minhas, né? Porque é justamente nesse período da infância que eles estão mais suscetíveis a introjetarem novos valores éticos morais para a própria vida. Porque quando chega o período da puberdade, da adolescência, quando eles se individualizam, ocorre algo muito interessante, que eles começam a olhar para o mundo e olhar para os pais, para a família, como uma individualidade. É como se rompesse o cordão umbilical emocional e a partir de agora eles passassem a exercer uma vontade própria. Então é certo que aquele garoto e aquela garota que se apresenta às vezes aí dentro da tua casa te desafiando, ele não passou, não se tornou uma nova criatura de um dia para o outro. Tudo é fruto do processo educativo que vem desde a infância. Daí a necessidade da presença dos pais, da orientação segura. Sabe quando você tem uma planta que você tem que começar a podar a planta para que ela fique mais viçosa? A educação é esse processo de podar as tendências que o espírito traz em si. Porque se nós podamos as más tendências, as viciações, comportamento que às vezes manifesta crueldade e tem muitas crianças que manipulam emocionalmente os pais, se nós não exercemos essa poda, quando ele se individualiza na puberdade e na adolescência, ele olha para os pais e se ele não tiver valores educativos introjetados desde a infância, sabe o que vai acontecer? Ele vai atender as tendências que ele traz de outras vidas. E aí vai ficar muito mais difícil você levar para o teu filho a tua proposta educativa se você esteve afastado desde a infância. Percebe como a educação é um processo de construção? você consegue perceber que não dá para dissociar o adolescente da criança? Não dá. É a mesma plantinha que precisava ser regada desde o berço, com o não, com a presença afetiva dos pais. Você sabia papai e mamãe que me ouve que você é o mentor dos seus filhos? Eu gosto sempre de repetir isso para dar a exata dimensão do olhar que os nossos filhos têm para nós desde a infância e que muitas vezes a gente não se apercebe do quanto a nossa fala, do quanto a nossa presença é decisiva. Então o espírito passa pela infância, recebe valores novos para que a transição da puberdade e adolescência até a idade juvenil e adulta, ela seja mais suave de maneira a enfrentar as turbulências. Se existir uma omissão, seja qual for a dificuldade, embora existam casos que sejam exceção, exceções, né? Toda regra tem exceção, muitos jovens têm ausência dos pais e conseguem aí ter uma formação emocional que os garanta como adultos equilibrados, mas a grande maioria precisa desse arrimo afetivo, amoroso, da educação dos pais, sem o que mais tarde eles não terão referências e serão engolidos pelas propostas de felicidade que o mundo vende, que o mundo traz, é tudo muito fascinante, porque o mundo pede para os nossos filhos gozarem a vida e a gente sabe que é preciso levar para eles um legado de responsabilidade e de compreensão de que a vida na terra ela não é uma colônia de férias, mas que é uma estação de aprendizado constante e muito sério. Deixa eu repetir para você, já que nós estamos querendo construir pontes de entendimento entre pais e filhos, levar para você uma ponte para que a gente possa conversar, trocar ideias de maneira particular, se você quiser entrar em contato comigo. Eu vou te passar o e-mail para você, papai, mamãe, educador, garoto, garota, que deseje nos escrever, propor pauta de programa para a gente ir conversando. Afinal, a Academia de Pais não traz receitas prontas, nem soluções mágicas, mas é uma proposta de reflexão conjunto entre as experiências que a gente vem tendo no contato com os pais, com os jovens, nas palestras que eu realizo pelo Brasil. E eu quero te fazer um parênteses para dizer que tudo que você ouve de mim, não tem a ideia e nem construa a ideia de que eu sou o pai perfeito. Eu estou aqui falando na condição de um pai que errou muito, que aprendeu muito com os filhos quando eu passei a prestar atenção neles e conversar com eles. Aí eu despertei e agora estou dando esse grito de alerta. Então, entre em contato comigo pelo nosso e-mail. Acade, demudo, né? Acade Pais, tudo junto. Acade Pais, arroba Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Vou repetir o e-mail, a nossa ponte, para que a gente possa conversar mais particularmente, se você quiser. Acade Pais, arroba Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Muitos pais têm a ideia e constrói dentro de si a ideia de que eu não deixarei os meus filhos passarem por aquilo que eu passei. Mas eu queria te lembrar que foi justamente você ter passado pelas coisas que você passou, que te trouxeram até aqui e que estabeleceram para você valores que são maravilhosos, né? Que ajudaram a construção do teu caráter. E é fundamental que os nossos filhos experimentem dificuldades. Educar não é criar uma bolha e colocar os nossos filhos dentro, impedindo que eles arranhem o joelho nos tombos que vão levar. É importante eles caírem e arranharem os joelhos para a gente poder soprar. Mas daqui a pouco eles vão levar tombos maiores arranhando os corações. Se nós não dermos para os nossos filhos uma estrutura psicológica, uma estrutura com referências positivas. não é de pais perfeitos. Isso não existe. Não existe pai perfeito, não existe mães perfeitas e não existem filhos perfeitos. Eu me refiro a dar referências humanas, de proximidade com os nossos filhos. A gente está chegando no final do nosso primeiro bloco e eu vou fazer alguns comentários acerca da necessidade da gente passar essas referências mais humanizadas, de se abandonar o autoritarismo do grito, do berro, da comparação e dos adjetivos e se passar a conviver com uma referência de autoridade. A autoridade que une a fala, a atitude. Ok? A gente volta já aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, é claro, a emissora da família aqui no seu Academia de Paz. Já, já. Estamos apresentando o programa Academia de Paz. Produção e apresentação, Adeilson Salles. Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Estamos no ar, trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Iluminando os caminhos da felicidade. Voltamos a apresentar o programa Academia de Paz. Produção e apresentação, Adeilson Salles. Alô, papai, mamãe, educadores, jovem, garoto, garoto, a gente está aqui para continuar com o nosso Academia de Paz. E eu preciso dizer para você que você vai nos encontrar na programação da Rádio Rio de Janeiro, nas quintas-feiras às 17 horas, quinta-feiras às 17 horas, o nosso encontro na Academia de Paz. E no sábado, às 21 horas, novamente o reprise do nosso encontro semanal. Preciso te dizer também que você pode nos encontrar nas redes sociais, no site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.am.br. No Facebook, basta colocar lá Rádio Rio de Janeiro, 1400am. Você vai acessar a página, vai acompanhar os nossos programas. Vai nos encontrar também no YouTube, ok? Youtube.com.br. Rio de Janeiro. E vai nos encontrar no Instagram. Instagram.com.br. Rádio Rio de Janeiro, 1400am. E mais um canal de encontro no Twitter. Twitter.com.br. Rádio RJ, 1400am. A gente se encontra nessas redes e nessas mídias sociais. Bem, o nosso Academia de Paz tem um e-mail, né? É a nossa ponte de comunicação entre o meu coração e o teu coração. Seja você papai, garoto, garota, educador, escreva que a gente vai conversar, trocar ideias, né? Eu atendo muitas pessoas por e-mail que nos procuram falando das suas dificuldades, nesse complexo, né? Nessa gestação emocional com os nossos filhos que dura a vida toda, né? Emocionalmente é um processo de gravidez constante que a gente acaba experimentando. Então escreva para nós no e-mail acadpaz, A-C-A-D-Paz, tudo junto, né? acadpaz, arroba, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Nós comentávamos no nosso primeiro bloco acerca da importância de se abandonar o autoritarismo nas relações. Nós comentávamos também que a educação é um processo contínuo que vem desde o instante em que você toma conhecimento que vai ser pai ou você, mamãe, que vai ser mãe e que ocorre a conexão, não é? No instante em que a reencarnação começa, o processo reencarnatório se dá, no instante em que o espermatozoide fecunda ali a célula ovo, a primeira molécula do perispírito já é conectada na primeira célula e à medida que as células vão se reproduzindo, o processo reencarnatório vai se dando. Na dimensão espiritual, o espírito passa por um processo de miniaturização do seu perispírito e de esquecimento de quem ele foi e passa a conviver ali de maneira direta, passa a influenciar o ambiente do casal que vai receber aquele ser imortal. Certamente trará aprendizado, trará desconforto, trará desacomodação para você que é papai, que é mamãe e que na dinâmica do relacionamento familiar muitas vezes se pergunta, mas por que comigo? Por que aqui dentro da minha casa, né? Porque eu estou sendo desafiado dessa forma. Eu peço licença hoje para você para contar um caso pessoal e particular. Eu fui desafiado intensamente pela vida, de maneira muito contundente. Eu tenho muitos livros escritos, né? Livros para crianças, para jovens e para adultos, até agora, até o presente momento, são 90 obras. Alguns livros foram adaptados para o teatro, outros já foram traduzidos para o inglês e alguns usados nas escolas por aí. E um casal de filhos. Em determinado momento da minha vida, eu acho que os benfeitores espirituais se reuniram e olharam para mim e disseram assim, aquele rapazinho ali tem muita teoria. Vamos ver se ele vai conseguir aliar a prática com aquilo que ele fala, se ele vai fazer o que ele fala. Eu já tinha livros voltados para o acolhimento do universo das famílias, né? Desses tempos que nós estamos vivendo. Então a minha fala para o garoto gay que me procura, para a garota lésbica que me procura, para o pai do garoto gay, a minha fala sempre foi de construir pontes de entendimento. E eu tinha um filho, chefe do Tribunal de Justiça no estado de São Paulo, um homem já, que em determinado momento me disse, me telefonou para me dizer que estava há um ano e meio fazendo tratamento psiquiátrico, porque havia se descoberto trans. Então, diante do impacto da notícia, eu percebi que eu não tinha filho, que eu tinha uma filha. E quando meu filho me disse isso, era um momento decisivo na minha encarnação e na encarnação dele. Eu disse para o meu filho assim, bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu te amo e que isso não vai mudar nada do sentimento que eu tenho com relação a você. Onde você não for aceito, eu também não serei aceito. Onde você não for bem-vindo, eu também não serei bem-vindo. E eu quero te aproveitar, filho, para te pedir perdão. Porque o teu pai faz palestra no Brasil inteiro pedindo para os pais prestarem atenção nos filhos e parece que eu não prestei atenção em você. Então, a ligação ficou muda, porque eu percebi que ele começou a chorar e eu também, evidentemente, fiquei muito emocionado. E quando ele retomou a palavra, ele disse assim, pai, não precisa me pedir perdão, porque foi muito difícil para mim chegar até aqui. Então, foi um momento decisivo. A depender da minha reação, eu ia parar de escrever livros, porque eu não ia ter condições de escrever, nem de fazer palestra mais, nem para pais, nem para jovens. Mas nós conseguimos aliar a nossa fala, a nossa ação. Eu tive dificuldade de dormir por 15 dias, porque eu tinha muito medo do que o mundo podia fazer com a minha filha. Mas no dia seguinte de manhã, sabe? Quando eu acordei, eu peguei o telefone, celular, entrei no WhatsApp, e eu precisava mandar a primeira mensagem para a minha filha, porque eu havia descoberto que eu estava grávido, mas eu não estava grávido fisicamente. Eu estava grávido emocionalmente, Deus estava me dando a oportunidade de uma segunda paternidade, de ser pai da essência espiritual. Eu tinha certeza que o caráter do meu filho, como eu tenho certeza que o caráter dos nossos filhos, ele não depende do uso de piercing, de tatuagens. Não é o uso de piercing, de tatuagem que vai definir o caráter do seu filho, da sua filha e nem do seu pai. Não é a cor da pele que define o caráter e nem a condição sexual. Caráter é outra coisa. Então eu tinha certeza que o caráter do meu filho até então não se alteraria como uma pessoa de bem, inteligente, entrou nas melhores universidades de São Paulo gratuitas, sempre muito bem colocado nos vestibulares daquela época, e que a minha filha, agora que nascia e estava crescendo dentro de mim, não iria ter mudança de caráter. Então a minha primeira mensagem foi trocar, o meu primeiro exercício da minha nova paternidade foi trocar o artigo masculino definido O pela letra A. E eu mandei a primeira mensagem. Bom dia, filha. Depois do almoço, eu mandei outra mensagem. Boa tarde, filha. De noite, boa noite, filha. E assim eu fui exercendo e vivendo a minha gravidez, com todas as dificuldades e com todo aprendizado inerente a uma situação como essa. Todas as vezes que eu ia a São Paulo fazer palestra, porque a minha filha morava lá em São Paulo, capital, eu ficava na casa dela, dele na época, da persona masculina, e de manhã a gente fazia aquilo que o paulista mais gosta de fazer. No meu caso, o paulista é comer pão na chapa e tomar café com leite. E eu teria que voltar a São Paulo para fazer novas palestras e iria encontrar o meu filho, dessa vez a minha filha. O tempo passou, eu fiz as palestras e fui à casa da minha filha. Naquele dia quando eu acordei, eu fiquei pensando que eu gostaria de dar um presente muito especial para ela, que significasse todo o meu amor, toda a minha aceitação e toda a compreensão de quem ela era. Não pensei em nada, até que o Uber parou na frente do edifício e eu olhei e do outro lado da rua tinha uma floricultura. Eu falei, olha, vou comprar flores para minha filha. Entrei na floricultura, escolhi os botões mais bonitos, selecionei, pedi um cartão, como escritor eu não tenho dificuldade de escrever, é claro. Escrevi uma declaração de amor para ela, desejando que ela fosse muito feliz e que eu estaria ao lado dela enquanto vida encarnada eu estiver aqui na Terra. Eu subi os 11 andares com as flores nos braços em trabalho de parto. Quando eu bati na porta e a porta se abriu, lá estava a minha filha. Ao me ver com as flores nos braços, ela começou a chorar muito. Essa coisa de mulheres. Eu também comecei a chorar muito. Essa coisa de quem é pai. Porque pai não rejeita os filhos que tem. Porque pai é o porto seguro dos filhos. Então, eu já fui procurado por um pastor que me agradeceu por fazer uma palestra e contar o meu caso. Porque ele disse que ia procurar o filho dele no dia seguinte porque ele havia rejeitado o filho quando o filho disseram a ele que ele era gay. Os nossos filhos são pássaros em voo migratório que pousam nos nossos lares para seguir em direção ao voo da redenção da vida deles. O Academia de Paz é essa ponte que a Rádio Rio de Janeiro agora traz para você toda quinta-feira às 17 horas e todo sábado às 21 horas. Nós continuaremos falando de pais e filhos, de gestação emocional. Escreva para nós no acadepaz.com.br Eu estou muito feliz porque eu tenho muito orgulho da filha que eu tenho que contou com a família e a família esteve ao lado dela. E nós entendemos que para construir ponte de relacionamento entre os nossos filhos nós precisamos sair do lugar, mudar a nossa visão e compreender a beleza da vida e tudo que Deus nos oferece. Fica aqui o nosso abraço. Até o nosso próximo encontro, construindo ponte de relacionamento entre pais e filhos no Academia de Paz pela emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da família. Tenha ela a configuração que tiver. Acabamos de apresentar a Academia de Paz. Um programa que estimula o bom relacionamento entre pais e filhos. Produção e apresentação, Adilson Salles.